Ah ah ah, ah ah ah, ah 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 ah, oh oh oh, ah 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 Vi seu olhar, seu olhar de festa, de farol de morto Azul celeste me ganhou no alto, uma carona pra lua Te arrastei, estradas desertos, botecos abrindo Viajei de lindo, brindando cerveja, como se fosse champanheira Todos faróis, vivendo seus olhos, durmo a viajar Entre lições, teu corpo fica a dançar, no meio do nosso jantar Luz de vela, vocês Luz de vela, luz de vela, aventurar por toda cidade a te procurar Todos lugares pintam ciúmes na mesa de um bar Mas você sente, começa a brincar Diz, fica frio, meu bem, é melhor relaxar Palmeira que brilha Palmeira que brilha, brilha no céu Tão cheia de afeto, brilha na luz do luar Palmeira lua, tão bela de afeto Afeto do seu olhar Afeto do seu olhar Afeto que brilha ao luar Do luar Que brilhará Essa noite Com muito afeto Sobre toda essa galera Maravilhosa Aqui de ouro preto Jacto Tânio 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto